Beneficiário-lhe o Rio Rio Nida, atos rito Ressin e a Natarbora, município Manatuto, registrado atos sim o subsídio dolar ex-americano atos rua. Beneficiário-lhe o Rio Rio Nida, atos rito Ressin, o posto administrativo Natarbora, município Manatuto, aprovado no seu Ministério de Administração Estatal, ato e tem direito para o subsídio dolar atos rua, e o fulano de novembro de Nane. Beneficiário-lhe o Rio Rio Nida, atos rito Ressin, oommy. O que é o que é o que é o que é? e acompanha o suco sirupo da restrição para beneficiar o senhor. E o objetivo de fazer aqui na Terbora agradecer a todos e também que nós estabeleçamos um inigado com a Terbora para facilitar a beneficiar o senhor. Autoridade posto de informação, a informação que o senhor Banseteli se tornou direita ou coopera o autor do local sirupo da distribuição dolar ou do senhor para beneficiar o suco na Terbora. O senhor município Manatutu, Aurelia Madeira, RTTL. Atau reta informação, factuais, não atuais? Gata-haluha, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão notificação. Vou comentário na Fahitutang e media social Siraselek.